A mamãe e o papai estão saindo para chegar a bola. Ê, viva a Yanni! Vai pegar a bola, a bola, vai pegar a bola, a bola. É que o papai está na bola, vai pegar a bola. Então vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! É muito lindo, mamãe! É muito lindo, mamãe! É muito lindo, mamãe! Podemos ver esse vídeo em vocês? Uhum! Podemos ver esse vídeo em vocês? Vem! Vem! Você quer saber ter seu rato? Quer brincar com a rata? Vamos lá? É, vem pegar! Agora volta pra cá! Volta pra lá, vai! Vai cá! Passou? Viva, Yanni!